Fala galera, aqui é o meu vlog, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Primeiramente molecada, antes de tudo, eu peço pra você se inscrever no canal, garantir seu like e ver esse vídeo até o final Porque molecada, bom, se você não tá acompanhando os últimos vídeos do canal, peço que você retorne nesses últimos vídeos aí Que eu acabei postando pra vocês e vejam o contexto e vejam o porquê que essa boneca está aqui em casa, tá ligado? Mas eu vou dar um mini resumo aqui nesse vídeo Molecada, essa boneca era do meu amigo R, certo? Ele mora lá em Minas Gerais e ele me enviou essa boneca sem me avisar A boneca rodou mais de duzentos e poucos quilômetros, molecada, até aqui em casa E ela chegou de madrugada, eu fui lá na portaria buscar ela E quando eu abri a encomenda, eu tive a mega surpresa que era ela, molecada, de verdade mesmo Eu tô ainda muito triste, muito chateado com ele, porque eu falei pra ele Falei pra ele, molecada, que não era pra eu mandar essa boneca de forma alguma Mas infelizmente ele enviou essa boneca aqui pra casa Essa boneca, molecada, ficou muitos, muitos anos no teto da casa dele, tá ligado? Entre o telhado e o teto do quarto dele Então ficava ali mais ou menos no forro Então essa boneca ficou por anos, 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 anos lá E bom, recentemente tirou essa boneca de lá E percebeu, nós tivemos a confirmação, quer dizer, eu tive a confirmação Que essa boneca, molecada, é amaldiçoada Que essa boneca tem algo, alguma coisa que não é normal, tá ligado? E bom, hoje é a primeira noite da boneca aqui em casa Hoje eu vou passar minha primeira noite com essa boneca Agora são praticamente uma da manhã E de verdade, molecada, eu tô com muito, muito medo de passar com esse negócio Pensa, você dormir com isso daqui te olhando Hoje eu tô dormindo aqui na sala, molecada Tô dormindo aqui na sala Então eu vou tá deitado ali E a boneca, ela vai tá aqui Tô com bastante prejuízo pro R Eu tô com medo disso daqui Me prejudicar, me prejudicar muito, molecada É sério mesmo, de verdade Então, molecada, bora que bora Vamos ver no que que vai dar E que dê tudo certo Bom, molecada, já postanei a boneca Peguei aqui um estojinho do meu irmão Só pra ela ficar sentadinha bonitinha Eu vou dormir ali, molecada Vou desligar a TV, inclusive Já tá começando a ficar tarde Tô morrendo de sono, tá ligado O dia de hoje foi muito corrido Então eu vou deixar a câmera aqui rodando, molecada Mais ou menos aqui, ó Nessa posição É uma posição que dê pra vocês enxergarem ela certinho Vou deixar a montanha aí também E que dê tudo certo E essa vai ser a primeira noite A boneca do R Que cuja, molecada Possa ser muito, muito, muito Mal assombrada, tá ligado, molecada E é isso Que dê tudo certo Se Deus quiser vai dar tudo certo E uma boa noite, meu caralho Próximo Olho Eu vou dormir ali E é isso Eu vou dormir ali Joguei aqui No, clause alto Não, não, não Já vai O� E E E Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau.